Música E a loron tolunulo resimida, fulano março, tinanri hundua, ronulo resim tolu, presidente e comissão executiva BTLEP, enzenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha o Zestor Infraestrutura Direção Engenharia no Investimento, no NEMOS, coordenadora BTLEP, município Baucau, a mutua equipa, a loron monitorização do projeto melhoramento, sistema fornecimento do NEMOS e o posto administrativo do NEMASI. E a monitorização do NEM, presidente e comissão executiva BTLEP, que suba companhia implementador do projeto NEM, continua o serviço rodeado no NEM Projeto Ida NEM, finaliza a beleza e a qualidade do NEMASI, que fornece B, na comunidade Cira. Presidente e comissão executiva BTLEP orienta a companhia a acelerar o processo de serviço no NEMASI, colabora ou comunica dia que o supervisor BTLEP NEM, nebe acompanha o projeto e o treino. Equipa nebe lidera o seu presidente e comissão executiva BTLEP, no NEMASI, no NEMASI, a loron que encontrou o administrador, o de colia quando o projeto nebe lau o treino, ou insa, bele coopera o processo ne la bele reta impedimento ruma. E a biba ne, administrador, agradece ba presidente BTLEP, o equipa, tamba bele rassouro malo, o presença ne, autoridade informa que, parte autoridade se colabora na fatem, o de projeto ne, bele lau o dia. Ha fuêndremata encontro, administrador, no chefe suco, acompanha a equipa, o de observa projeto físico ne belau o relega terreno. Progresso físico ba projeto melhoramento sistema bem-mos refere, da da unê atinzi ona por cento o anulo reseném virgula lima, no companhia implementador sida que é relarai ou de instala polipipe no mos construi liner tank. Ombra ne gasta orçamento hamuto dolar americano rihun atos tolo, tolo nulo resenito, atos walo lima, rocentavos walo nulo resenida. Sistema benerastik, o anjira remata, se beneficia baumakain atos lima, o total população rihun tolo, composto husimane, rihunida atos walo, no feto rihunida atos rua.